Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que ele escrevia aquelas sentimentalidades E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saia delas Como um corpo ressequido que se rechira no banho técnico Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia que entrava enfim numa existência supremamente interessante Onde cada hora tinha o seu encanto diferente Cada passo conduzia a um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações E a alma se cobria de um luxo radioso E a alma se cobria de um luxo radioso